Música Vamos dar início ao nosso curso de Auditoria Interna em Recursos Humanos, ferramenta eficaz para a prevenção e redução de passivos trabalhistas. Seja bem-vindo então a esse treinamento. Ele foi idealizado para você e vai abordar termos, temas de seu dia a dia. E é organizado para você. Nós vamos dar nosso 100%. Então participe, faça perguntas, dê também o seu 100%. Assim, seu aproveitamento será 100%. A Auditoria de Recursos Humanos é definida como uma análise que se faz das políticas e práticas de pessoal de uma organização e avaliação do seu funcionamento atual, seguida de sugestões para melhoria, ou seja, é um sistema de revisão e controle para localizar práticas e condições que são prejudiciais à organização ou que não estão compensando o seu custo. O sistema de gestão de pessoas necessita de padrões capazes que possam permitir uma contínua avaliação e controle de seu funcionamento. De um modo geral, os padrões permitem a avaliação e controle pela comparação entre uma variável e o seu padrão. A gestão de pessoas tem a seu cargo o planejamento, a organização e o controle das atividades relacionadas com a vida das pessoas na organização. A rapidez com que isto é feito depende de uma permanente revisão e auditoria, capaz de fornecer um adequado feedback para que os aspectos positivos possam ser melhorados, enquanto os aspectos negativos possam ser corrigidos e ajustados. Então, a função da auditoria não é somente indicar as falhas e os problemas, mas também apontar sugestões e soluções.